Não, 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 é que eu lembrei... Ele se passou no resumo, tinha mais alguma coisa. Como eu fui o primeiro, eu me passei no resumo. Não, agora ouvindo a Simone falar também, eu lembrei, porque são várias fases, né? E teve uma que foi muito importante, acho que na minha formação, quer dizer, início musical, que foi Capão Novo, que é uma praia, assim, que é o lado de Capão ali, que teve um período muito fértil e nós tínhamos um grupo, assim, 30 pessoas que a gente ouvia e cantava, Nelson Coelho de Castro, na Lisboa, me lembro que ele lançou o LP dele, e eu não sabia tocar violão, eu tive contato, a primeira vez que eu vim violão foi com 15 anos, e o Lisboa foi lançar o disco lá em Capão Novo, nos shows do Palcão. Então, aquela região ali, aquele período ali foi muito fértil, a gente conheceu muito música gaúcha. Foi um período, assim, que dá uma saudade grande, assim. Agora, isso de ouvir uma música que estava próxima do Paraguai ali, sabe? Uma música fronteirista que eu acho que se parece com a música que é feita aqui um pouco, assim. Tipo Guarânia. Ela é híbrida, ela é uma mistura, e esses ritmos, né, o dois e o três juntos, essa misturaça, assim, eu ouvia muito lá, e a música regional lá do Mato Grosso do Sul tem muita parecência, assim, tem muita coisa daqui. Legal. O que nós vamos ouvir? O que nós vamos ouvir? Vamos ouvir mais uma música? Vamos, vamos ouvir Portal do Jerônimo Jardim. Grande compositor, né, que... Grande Jerônimo. Baita cara, e está sendo resgatado aí, tem mais gente gravando o Jerônimo. Essa música foi gravada no CD, a gente gravou o CD em 2012, né? E eu me lembro dos takes, assim, da dificuldade de gravar, me emocionando, chorando e tento segurar a voz. E aí o Fábio Mendes foi super importante, assim, nesse processo de gravação, né? Foi no estúdio dele. Então ele disse, deixa, deixa essa emoção, aí vai, deixa frágil mesmo. A música pede isso. E chorei muito nessa música, eu me emociono, cada vez que eu canto eu vejo essa imagem dessa casa abandonada e, nossa, me mexe. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com Simone Raslan. Aqui, no Galpão Nativo, 30 anos de cultura nativista na TVE. Mas antes, vamos escutar mais uma música. Olha a saudade da gritaria meninada que corria nessa casa De tanta gente que mudou dessa cidade E se ausentou de nós Olha a milonga Na gaita velha Ressongona Revivendo uma lembrança E a contradança Se afogou Nalguma sanga E nos deixou A sós Ai, já morre o parreiral O figo já não dá Valente é só o pé De araçar Ah, no fundo do quintal A gente lá nem vai E quando a gente olha Do portal A vida segue a trilha Natural As roupas já são outras No varal E nem nessa saudade A gente é igual Olha a saudade Da gritaria meninada que corria nessa casa De tanta gente que mudou dessa cidade E se ausentou E se ausentou E se ausentou de nós Olha a milonga Na gaita velha Ressongona Revivendo uma lembrança E a contradança Se afogou Nalguma sanga E nos deixou A sós Olha a saudade Da gritaria meninada que corria nessa casa De tanta gente que mudou dessa cidade E se ausentou de nós Olha a milonga Na gaita velha Ressongona Revivendo uma lembrança E a contradança se afogou em alguma sangra E nos deixou a sós Ai Já morre o parral E figo já não dá Valente é só o pé De lançar Ai No fundo do quintal A gente lá nem vai E quando a gente olha Do portal A vida segue a trilha Natural As roupas já são outras No varal E nem nessa saudade A gente é igual Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Muriquinho pequenino É parede que samba na arca cunda Por o gunta, de onde vai? Por o gunta, de onde vai? É parede pro quilombo do Dumbá Ei, chora, chora Um gongo é devera Chora, um gongo, chora Ei, chora, chora Um gongo é cambada Chora, um gongo, chora Chora, um gongo, chora Muriquinho É, é, é Muriquinho Chora, um gongo, chora Chora, um gongo, chora Chora, um gongo, chora Eita! Essa música é um canto de trabalho dos bissungos, dos negros do Garimpo de Minas Gerais É um achado, assim, o Álvaro fez uma pesquisa bem bacana Aires da Mata, né, Álvaro? É, na época que a gente estava gravando o filme do Tabajara O Tabajara me convidou para fazer A pesquisa, para fazer uma trilha ao vivo Eu queria que fosse ao vivo E eu, pá, vou ter que achar uma coisa que Não seja só africana Uma linguagem nossa brasileira E, por sorte, também com a Vera Lopes A Vera estava indo por uma via ou por outra E acabamos chegando nos meus pontos, que era o canto de trabalho Ela tinha conhecimento da gravação da Clementina de Jesus No canto dos escravos E eu, pela Mônica Salmazo Tinha conhecimento dessa música Que misturava português com um bundo E, no fim, eu fui chegar no livro Do Aires da Mata, Machado Filho Que ganhou a menção honrosa Até em 1935, acho que é o livro Colhendo lá no Garimpo Mineiro É uma mistura, né, de dialeto Um bundo com o português E esses negros foram trazidos para cá Para trabalhar nas charqueadas E trouxeram esses cantos também E aqui misturaram com a nossa cultura gaúcha Bom, já estamos falando do Chachados e Perdidos As músicas que vocês estão nos brindando Com essas maravilhosas composições São do CD Eu queria que vocês falassem sobre o premiadíssimo Chachados e Perdidos Todos Foi uma surpresa grande A gente não esperava mesmo os prêmios E não é falsa modéstia, não É real, assim Tinha muita gente boa nesse hall Que estava na roda E merecia ser premiada também Acho que foi muito emocionante A possibilidade de fazer parte desse elenco De bons músicos que estavam ali, sabe? Fiquei muito... Me senti muito, assim... Não sei que palavra usar É um respeito tão grande por essas pessoas Que estavam ali concorrendo Eu não gosto de falar essa palavra Não é bem concorrendo Mas foram os trabalhos que tiveram Maior destaque no ano de 2012 Que estavam ali juntos Então eu fiquei muito feliz por isso Por esse reconhecimento E realmente eu não esperava tudo isso E nesse CD tem composições de vocês E tem músicas de todos os cantos do Brasil Álvaro? Tem, tem Alfa, presente Vamos fazer o bate-bola É, esse CD, na verdade Ele é parte do show Que a Simone idealizou E estreou em 2009 E a outra metade É justamente dando uma visibilidade A alguns compositores daqui também Visibilidade até para nós mesmo, na verdade Porque nós escrevemos ele no Fundo ProArte Que foi um grande fomento Quer dizer, um grande impulso Ele é um CD do Fundo ProArte Tem esse financiamento Tem esse financiamento Inclusive, desde o início Eu queria fazer com a Simone Fazer um trabalho autoral E então com músicas de domínio público Para a gente poder fazer Botar na roda esse trabalho que a gente tem Com arranjo para teatro, principalmente Porque o nosso trabalho é todo voltado Mais para trilha de teatro Mas daí ela conseguiu Ir escapando por ali, por aqui Então pegar música folclórica Porque eu acho que a gente tem muito da nossa raiz E aí formamos esse núcleo de músicas E acabamos botando composições nossas Na verdade, a justificativa do projeto E a ideia inicial Era fazer um balaio de canções Vamos dizer assim Uma panelona fervente De coisas do Brasil Sem separar os lugares Claro que tem sotaques O Brasil é muito grande É praticamente um Quase um continente Um continente É um país continental Então, claro, os sotaques são muito fortes A gente está aqui mais para o Uruguai Do que qualquer coisa Mas sem perder essa coisa universal Essa música é brasileira E regional, bem regional É um regional universal Quando a gente fala da gente A gente está falando do mundo Então, acho que Eu não sei muito explicar isso Mas eu tinha vontade de juntar Egberto Gismonti Que é um cara que está lá Com a música Queria te perguntar Então, qual é as participações que tem? Pois é, então Os compositores Gismonti Que é um compositor Não muito conhecido brasileiro É um grupo ali Que ouve música instrumental Infelizmente, ainda no Brasil Poucas pessoas consomem música instrumental A gente não tem essa cultura E o Gismonti é um cara Que trabalha com música instrumental Está no disco Com uma música que tem letra Que é o Água e Vinho E aí misturar Gismonti Com Cuitelinho Que é lá do pescador Lá, esquecido ninguém Porque não tem um nome O seu Gusmão Que é esse pescador Que mostrou a música E o Gismonti É o cara que está fazendo sucesso No Japão Né?